Bicicross é um esporte de muito amor, né? Muita paixão e dedicação, né? Então, aqui a gente tem, vamos dizer, duas equipes, né? Que a gente separa ela pela escolinha, que é a iniciação, funciona de segunda e quarta. E tem a seleção, que a gente montou uma seleção, que são os pilotos que são mais em destaque, que treinam mais para o paulista, brasileiro, que estão encaminhando aí, estão subindo bastante. Estamos fazendo um trabalho bem legal, que está trazendo bastante pilotos. A gente tem aqui na escolinha mais ou menos 40 pilotos. É um esporte caro, para quem é de classe baixa, né? É um esporte caro. Então, assim, vamos atrás de recurso, ah, eu tenho essa peça, eu tenho aquela, vamos juntando. Hoje, acho que, se eu não me engano, estamos com 12, 15 bicicletas aí. Aí tem a lista de chamada, então a gente tenta dar disciplina para os meninos, né? Faltou, não pega a bicicleta, tem que ter aquelas frequências nas aulas, né? Na escola, a gente acompanha a nota, tudo. No começo era bem difícil, porque a condição da pista era bem, assim, não era tão boa igual tem agora. Mas a gente sempre, meu, vinha aqui todo dia, de domingo à tarde, se matava. Meu pai me trazia aqui, só ficava eu e ele, minha mãe aqui, porque não tinha com quem treinar, porque era bem novinho. A galera sempre era mais velha. Era mais brincadeira antes, mas agora ficou sério. Agora, praticamente, é meu trabalho, né, porque dependo muito disso aqui para ganhar a Bolsa Atleta, conseguir patrocínio. Então, a pista, a gente agora melhorou muito. Lá fora é muito comum usar um produto, né, tipo um impermeabilizante, para não ter que ficar dando manutenção. Então, em 2017, quando assumimos a diretoria aí, né, do ABC, começamos a correr atrás e vamos fazer, vamos pôr esse produto, porque era onde a gente perdia aluno, atleta, porque eles não queriam arrumar. E para sair disso, fomos atrás de recursos, né, para aplicar esse produto. Então, hoje, praticamente, a pista, a manutenção é zero. A equipe vem desenvolvendo muito bem. Teve os campeões, né, que foi a Carol, o Thiago, teve os outros que ficaram ali, foram o Vice, o Igor, Vinícius. Eles estão trazendo bastante evolução, então eu priorizo eles a crescer muito e trazer esse ano bastante resultado, mais do que trouxe o ano passado. O pessoal está bem unido e está fazendo realmente o clube crescer, o esporte crescer, e isso é muito importante para o clube e para os atletas. Minha meta é 2020, Tóquio 2020, conquistar os pontos para Tóquio, participar das etapas da Copa do Mundo, Mundial, das provas internacionais e nacionais também, brasileiro, competir o brasileiro, competir aqui no Brasil representando a americana, mas o foco maior é Tóquio 2020. Legenda Adriana Zanotto